A Fundação Hospitalar São Francisco lançou o livro Cuidar do Amor de Alguém, da autora Adriana de Souza Mello. A obra retrata os desafios e as experiências da gestão hospitalar enfrentados durante a pandemia e é também uma ação beneficente. Cada um tem uma história marcante que aconteceu durante o período da pandemia. No Hospital São Francisco de Assis, em Belo Horizonte, algumas das experiências ocorridas com integrantes da instituição viraram um livro. Eu decidi fazer o que eu chamei de chá com prosa, um bate-papo com coordenadores e gerentes aqui da Fundação, na expectativa de entender um pouco como que estava sendo para cada um deles estar num hospital, atendendo a Covid, com todos os medos que essa doença trouxe para a gente. Mas não deixando de atuar, sendo que todos eles são líderes. A realidade do hospital mudou muito com o coronavírus. Camila, por exemplo, assumiu como gerente seis meses antes da pandemia. Teve que desenvolver no cargo durante o caos. Eu me lembro claramente do primeiro dia que nós fomos convocados para uma reunião aqui no hospital, que foi em março, para poder entender o que estava acontecendo. Entender o que ninguém sabia. Então, assim, é algo que a gente viveu na pele e que vai estar escrito como uma tatuagem mesmo, para sempre. O Hospital São Francisco de Assis tem hoje 1.200 pacientes ativos no tratamento contra o câncer. E a venda dos livros vai ajudar este setor. É que o recurso será utilizado para a reforma dessa sala. Dois banheiros serão construídos para que os pacientes tenham mais conforto durante o tratamento. Desde 2015 que eu faço o tratamento aqui, eu sempre falei que a única coisa que esse hospital peca é só de não ter um banheiro aqui dentro para a gente que faz a quimioterapia. As enfermeiras, os funcionários são maravilhosos, são muito carinhosos. A pandemia vai passar, mas os registros garantirão que ela não seja esquecida e inspire outras gerações. O livro é uma reflexão sobre esse momento. Então, é um registro histórico importante. Faz parte da memória e da história dessa pandemia. Essa não é a primeira e, certamente, não vai ser a última das epidemias que nós vamos viver. Então, o registro histórico do que nós estamos passando é fundamental para as futuras gerações que devem enfrentar problemas semelhantes.